Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou fazendo aqui um rolezinho com imenso prazer De estar com o Net House e seus amigos O Miska e o Guina A gente vai ali até aquele avião que tem aqui em Araçariguama Pra quem não conhece aqui a região, pega a saída 48 da Castelo Branco E aí vai ter acesso a essa estradinha aqui, ali na frente a gente vai virar à esquerda Então eu estou aqui com a minha crosser, Net House com a sua Lander Guina também com a Lander e o Miska com a sua Himalaia Vemos pra cá de boa, mais ou menos a 100, 110 km por hora A crosser acompanhando eles aí tranquilamente Na verdade a gente anda muito sossegado né A gente não pega a estrada pra acelerar que nem uns loucos e sim pra curtir o passeio Essa daqui ainda não é a estrada dos Romeiros Essa daqui é a estrada que dá acesso aos Romeiros pela Castelo Branco aqui na frente É sempre um passeio muito gostoso É... Essa estradinha é um lugar que não enjoa você vir Porque é perto É super perto de São Paulo Ó... Entra numa placa escrito ADZAM Pra nós irmos aí pro avião Então é um lugar super perto de São Paulo 30, 40 minutinhos tá aqui, dá pra curtir esse lugar Eu já tenho outros vídeos aqui nessa região E vale muito a pena pra quem não conhece Olha que vista bonita lá Outro dia eu fiz um vídeo falando do consumo da Crosser E sobre a relação da potência tá com álcool ou gasolina Hoje eu tô com gasolina com ela E na estrada eu percebi que se tiver abastecida com álcool Leva uma certa vantagem do que estar com a gasolina Minha gasolina era um pouquinho mais fraca na estrada Olha, já chegamos aí no... No avião É bem facinho, tá vendo? Km 48 da Castelo Entra Depois Esquerda já chega aqui nesse mirante Olha os motocas aí Esse avião aqui foi fabricado em 58 Já carregou a Rainha da Inglaterra O avião reserva da Presidência da República Em operação Até 69 Em 2006 foi adquirido aqui pela Prefeitura 60 passageiros, 4 tripulantes 4 motores Rolls-Royce Autonomia de 3 mil quilômetros Aqui é o Miska Isso é Himalaia Guina E Net House com a Lander Vamos pro rolezinho agora Agora a gente decidiu... Mas a gente nomeou o grupo aqui Das Mini Big Trail Das Mini Big Trail Nós somos de Mini Big Trail Você não está no chat mas está sabendo É Mini Big Trail Top Eles estão tudo com um intercomunicador Aí facilita na hora Da estrada aí decidir as coisas, posições e tal Vamos embora Bom pessoal, já estamos em Votorantim Chegando aí na Represa Hoje na verdade a gente ia fazer um rolezinho mesmo Só ali até o parque daquele avião Até aquela praça Ia voltar, mas aí como estava cedo E a gente está com o Alvará das Esposas em dia Então eu falei Vamos dar uma esticada Até Votorantim A maioria do percurso para chegar aqui A gente pegou estradas principais Essa aqui é a primeira vicinal que a gente pega A Crosser até que acompanhou relativamente bem as motos de maior cilindrada O problema da Crosser é na hora que pega o vento contra Na hora que pega o vento de lado ela balança bastante E na hora que pega o vento a favor ela vai bem, ela chega a 120 A gente E aí Estradinha aqui bem castigada, bem mal conservada Mas também é uma estradinha que raramente você vê passar algum carro E bem deserto Para quem acompanha meus vídeos aí que eu faço quando eu estou pilotando a moto Que eu pego essas estradinhas vicinais aqui Sabe que esse tipo de passeio é o passeio predileto Pegar esse tipo de estrada com pessoas bacanas, muito legal E o motociclismo de verdade mesmo assim É bacana porque acaba unindo as pessoas Vocês vejam, o Net House eu acompanho o canal dele há muito, muito tempo A gente se fala pelo canal mesmo, pelo WhatsApp e tal Mas nunca tinha marcado um rolê E é engraçado que parece que a gente já se conhece há anos Igual com o Miska e o Guina, os dois eu não conhecia Só conhecia de tanto o Net House falar nos vídeos dele E também, pô, são pessoas boníssimas, gente boa pra caramba E... poxa, parece que já se conhece há anos e anos Muito bacana isso Olha a represa lá, olha que da hora Não sei se vai pegar na câmera Essa represa ela é enorme, ela é muito, muito grande Não é só isso que a gente vê aqui não É muito, muito grande Se vocês forem olhar no Google Maps, por exemplo Dá uma olhada lá, o tamanho que é essa represa A represa de Itupararanga Tipo, parece um nome indígena, né? Deve ser Expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas Bom, pessoal, então A gente tá passando aqui, ó, por cima da represa Paramos aí, tiramos umas fotos Aí agora tem duas opções de retorno pra São Paulo Uma é a gente pegar estradas vicinais Margeando aqui a represa Passando aí por Cocais, Ibiúna, Mairinque, São Roque E depois pega de volta a Castelo Branco pra São Paulo E a outra opção é fazer o caminho de volta O mesmo que nós fizemos agora Só que é um caminhozinho chato Olha como a crosta ela é boa Passa aqui nessas lombadinhas que você nem sente A voz nem treme, né? Essa motinha aqui é muito da hora Então, aí nós vamos Ficou empatado aí Miscar e eu Retornar por essa Por esse tipo de rodovia aqui Bem deserta Net housing tava afim de voltar pelo outro caminho E o Guina Nenhum caminho, nenhum outro caminho Tanto faz Então Por maioria vamos voltar Pelo caminho mais longo O caminho que tá falando É que vai dar duas horas e meia Duas horas e quarenta Até São Paulo Mas Com certeza é um É um caminho que Com lindas paisagens Assim, ó Esse tipo de rodovia aqui, ó Eu acredito, né? Que seja só esse tipo de estrada É, esse caminho foi como eu comentei com vocês mesmo Olha, ele vai marginando toda a represa Essa região aqui Pra quem não é de São Paulo Não conhece Essa região de São Roque Aqui não é São Roque Mas Fica nessa região As terras aqui São extremamente férteis E o clima aqui é muito propício Ao cultivo de De vários Vários vegetais Frutas Enfim E aqui o cultivo De uva Olha a irrigação Aí, ó O cultivo de uva Aqui também é muito Olha, tem uma refrescada Aqui, ó Essa água aqui Que volta Um calor aqui Vocês não acreditam Tá uns quarenta graus Então aqui Essa região Ultimamente A gente tem feito bons vinhos Aqui a agricultura É o forte dessa região O GPS morreu aqui Esquentou muito Ah, então beleza A gente fez uma rápida parada Que Como eu falei pra vocês É muito quente aqui O celular não aguenta E ele desliga E ele desliga E a gente tá usando O GPS Pra poder fazer Esse contorno Margitando aqui por trás Eu preciso na verdade Comprar aqueles Que fica aqui no guidão E aí o celular E aí o celular não esquenta Porque esse daqui não adianta Esse daqui toda hora desliga Na verdade Na verdade esse rolezinho Que a gente tá fazendo aqui hoje Eu tinha até comentado com eles Que esse tipo de rolê O ideal é você sair de casa bem cedo Tipo 6, 7 horas da manhã Porque Por ser um Não é longe Mas por ser estradas Vicinais Então a velocidade é menor Só que Bica Fui Adói Fui Lestuda Para Qu�inda Para Fui 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 Bom pessoal, o rolezinho chegando ao fim Eu quero agradecer ao Matt Halve, ao Milka, ao Milka não, ao Miska e ao Guina pelo rolê Muito prazeroso, foi muito legal É como eu disse aí durante o vídeo, putz, parece que a gente os conhece há muito tempo Muito legal mesmo E pra você que tá em casa, no sofá, assistindo vídeo e tem uma moto, meu Pega a estrada Pega a estrada, vai passear, vai se divertir Esse tipo de passeio você não gasta praticamente nada Eu, a gente saiu pra fazer um rolezinho de 100km, acabamos rodando 300km Eu enchi o tanque da Crosser ontem de gasolina, 35 reais pra encher o tanque Mais uns 20 reais aí de alimentação E uns 50 reais você faz um rolezinho desse, muito da hora A vida passa muito rápido pra gente ficar vendo a vida passar do sofá de casa Então se você tem a oportunidade de fazer esses passeiozinhos Não perca essa oportunidade não Outra coisa que eu queria falar, a respeito da dinâmica da Crosser na estrada Quando eu tava indo, eu tava gravando um vídeo, eu falei que, putz, com o álcool ela anda um pouquinho melhor do que com a gasolina Isso daí foi questão mesmo do vento O vento tava contra, por isso que a moto não tava andando Agora na volta, que o vento tava a favor Eu vim mantendo 120km tranquilo, tranquilo, de boa Bom, eu rodei 300km pra gasolina e a moto nem entrou na reserva ainda Bom, pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link aí na descrição, o canal do Net House Quem ainda não conhece, vai lá conhecer o canal dele Que é uma pessoa muito bacana, um cara, muita gente boa Beleza? É isso aí, pessoal, um grande abraço pra vocês E até o próximo